As contas de hoje a gente vai falar sobre o golpear, o smite, como garantir objetivos. A gente vai estudar um pouquinho da matemática envolvida em como você garante os objetivos neutros, principalmente dragão e barão, e vai explicar um pouquinho porque certos campeões têm os melhores smites do jogo, como a Hel, que o pessoal estava falando bastante lá no Ilha das Lendas. Então, bora entender um pouco de como o smite funciona para realmente fazer o seu dia valer, nos casos se você for um caçador, ou ajudar o seu caçador caso você seja um DPS. Mas essa parte é um pouco mais competitiva, vamos lá. Pessoal, seguinte, primeiro a gente tem que falar um pouquinho do smite. O smite ao golpear é o feitiço básico do invocador que joga a selva. Ele tem três partes, ele tem o smite normal, o smite despertado e o primal, e o que muda para os três, o cooldown é o mesmo, o que muda realmente é o dano. Ele vai de 600, 900 e 1200 de dano real. E é interessante porque o dano real do smite, ele é algo que facilita você garantir o objetivo. Para quem não sabe, e eu estou pegando aqui o baron de exemplo, todos os monstros da selva, eles têm, os neutros no caso, poderosos, esses que a gente quer garantir, eles têm uma armadura e resistência mágica. Então, quando você bate no baron, quando você dá o auto-ataque no baron, se o seu auto-ataque daria 100, na verdade, ele vai ser reduzido pelo 120 de armadura do baron. Se você pegar aqui, você vai ver que isso dá uns 55% de redução. Então, o smite ser dano real ajuda a garantir o valor que você vê na tela. Então, o HP do baron está em 1200, se você der um smite primal, ele vai tomar 1200, porque é dano real. Agora, tanto o dano físico na armadura quanto o dano mágico, o baron reduz, reduz mais o dano físico do que o mágico. Então, o smite tem essa vantagem, o golpear ele é dano real. Mas essa parte que eu falei do baron reduzir o dano, é interessante por quê? Porque normalmente o seu campeão, seja ele da selva ou qualquer coisa do tipo, você vai querer combar o dano com o smite. Então, como você garante um smite? Como você garante um golpear? Sei lá, vamos pegar um champion bem mais tranquilo antes de a gente ir para as exceções. Você está jogando de Maokai, que é um exemplo que a gente vai falar depois. O Maokai tem uma habilidade que dá muito dano no baron, que é o Q dele. O Q do Maokai ele dá 70 a 200 renda de dano, mais uma porcentagem da vida máxima do alvo, mais um dano bônus em monstros. Então, o que acontece é que se você bater num monstro com o Q do Maokai, você vai dar 430 de dano, porque o bônus vai aumentar, mais 40% do seu AP, você não vai ter muito AP de Maokai se você não fizer uma Maokai batateiro, mais 4% da vida máxima do cara. Isso significa que o smite do Maokai, ele é muito fácil de você garantir. Porque se você guardar o seu Q, você vai dar Q e smite, já que é um feitiço de invocador que não tem cash time, você vai fazer com que o seu smite, que antes era 1.200, no momento que você combar as habilidades, o seu Q com o smite, por exemplo, no caso do Maokai, você vai dar facilmente aqui, se você pegar 4% da vida de um baron, por exemplo, um baron que tem 11.000 de vida, eu vou arredondar para 10.000, se fosse 1.000, seria 40. Então, você vai dar facilmente aí 1.600, 1.800 de dano. Lógico, você vai reduzir o dano do Maokai pela resistência mágica do baron, mas você vai conseguir um dano muito maior no seu smite. Então, a primeira coisa que você, que talvez não jogue jungle, não entenda, é interessante para o caçador guardar algumas das suas skills, principalmente as suas skills principais de dano em monstro, para combar com o smite, é assim que a gente fala. E isso vale no competitivo, só fazendo um adendo, para os times. Se você tem um time competitivo, o ideal é que todos guardem os cooldowns para combar no baron, para garantir o objetivo. Isso considerando campeonatos e lo de alto nível. E facilmente você vai conseguir, se você combar o dano do mid, do AD, do top, do jungler e do sup, sup, dependendo de qual for, né? Você vai facilmente conseguir de 2 a 3.000 de dano, junto com o smite, né? Tipo assim, o smite mais o dano vai dar 2 a 3.000. O que é muito tranquilo para garantir um objetivo. Por isso que você vai ver que quando o pessoal vai virando no baron, ou virando no drake para lutar, geralmente é em 4 a 3.000 de vida para não deixar baixar tanto. Porque senão é muito fácil roubar. E quando eles garantem, eles baixam de 3.000, baixam de 2.000. Mas isso é outro assunto. Vamos falar de como você garante, você já entendeu, né? Que vai guardar a sua spell. E quais são os campeões que são excepcionais em garantir objetivos. Primeiro, eu vou falar de 4 campeões, que inclusive se faltar algum que você acha que eu não falei aqui, pode falar nos comentários. Eu vou falar de 4 campeões que são muito bons em roubar ou garantir objetivos. E no final do vídeo a gente vai falar da Hell, que é, para mim, o melhor smite do jogo e para muita gente. Vocês vão entender o porquê. Então, já dei a teoria. Vamos supor que é um smite primal de 1.200 de dano, tá? Um campeão que é muito bom para roubar a Baron e que você não consegue, muitas vezes, vencer o dano dela é a Lux. Então, esses 4 primeiros são campeões que mesmo você caçador, se você for roubado por eles, às vezes você não se sente tão mal. Por quê? Porque o seu Q, o seu Q ou qualquer coisa com smite, geralmente vai dar entre 1.500 e 2.000 de dano. Se você combar com a maioria dos champions normais, né? A Lux, ela tem um potencial muito grande para boostar o Baron. Não parece, porque você olha o dano das habilidades e parece que é pouco, né? Você olha 240, 256, 500, aí. Que absurdo. Mas uma Lux nível 16, com bastante AP, ela vai conseguir dar muito dano no Baron, mesmo com resistência mágica dele. A Brancal também vai diminuir isso com penetração, né? Então, a Lux, ela é notoriamente um campeão que consegue dar mais dano que o seu smite. Por isso que é tão importante você combar. Se você combar, a chance dela roubar é menor. Mas, geralmente, o que a Lux faz? Ela dá a visão do objetivo com o E dela. Então, ela vai saber a vida do Baron. Depois, ela vai boostar o Baron com o Q, com o R e estourando o E. Então, as três habilidades da Lux, elas, ao mesmo tempo, dão visão do Baron e garantem o objetivo. E é mais fácil roubar o Baron, porque ele está parado no lugar, né? Então, acaba sendo um objetivo bem tranquilo de roubar. Lógico, existem outros campeões que roubam muito bem também, mas a Lux, ela tem esse detalhe de fazer tudo ao mesmo tempo, te dar a visão e poder ainda combar as três spells. Outro campeão que é muito bom em roubar o Baron, mesmo que sem querer, é a Jinx. E, no caso da Jinx, é muito engraçado, porque o R da Jinx, ele rouba o Baron de tabela. E, antigamente, isso aqui acontecia muito, né? O que acontece? Quando o R da Jinx estoura em um campeão, ele gera uma explosão ao redor. E essa explosão, ela tem, como um parte do dano dela, secundário, né? A vida perdida do alvo. Então, ela consegue causar muito dano, principalmente no nível 3 da spell. Antigamente, e lógico, o aumento também é baseado na distância, né? Antigamente, eles tinham nerfado isso aqui, eles tinham dado um cap, né? Isso aqui. Mas, hoje em dia, o cap é bem alto. Então, o R da Jinx, atualmente, nesse patch aqui, ele vai dar 1.200 de dano contra monstros. O cap do dano, né? Do bônus de dano baseado na vida perdida do alvo. O que isso aqui quer dizer? Ah, ele vai dar 1.200 de dano, então, Diogo? Ó, o que ele tá falando é que o dano bônus vai dar esse cap, né? Então, são coisas diferentes, por assim dizer. Você pode dar mais dano que um smite, pelo que tá escrito aqui, de um R da Jinx. Se, obviamente, o Baron tiver com pouquíssimo HP. Mas, o que acontece, é que pela matemática do jogo, meio que você fica mais ou menos no dano do smite, porque o monstro nunca vai tá com... Se ele tiver com pouquíssimo HP, ou um Baron tiver com pouquíssimo HP, o cara vai smitar. Então, normalmente, a explosão acontece com mais ou menos o dano de um smite, um pouco mais do que um smite. Então, sim, teoricamente, a Jinx, ela tem uma facilidade muito grande pra roubar. Mas, ela tem um counter disso, que é você não ficar próximo do Baron ou tancar o míssel fora dele. Porque o range da explosão não é tão grande. E se pegar no Baron, ele não estoura. Só estoura em campeão. Mas, aqui, é notoriamente um roubo de objetivo bem comum. Principalmente, se você tá distraído, sem smite, o ult da Jinx, excepcionalmente no nível 3, vai ter muita facilidade em roubar. Outro campeão que é notório pra roubar, e aqui tem uma coisa parecida com a da Lux, é o Gragas. E, no caso do Gragas, é a mesma ideia. O Q dele causa muito dano. Você pode... É... Rolar o Q antes, pra ele poder ir fermentando. E você vai conseguir ver, também, né, obviamente, o HP do Baron. O seu R tem um burst absurdo, que escala bastante com o AP. E, se você quiser completar, você pode ainda dar o seu E, pra ter mais dano ainda. Então, é muito tranquilo roubar, também, de Gragas. É um campeão que, notoriamente, rouba, especialmente se for jungle, porque ele vai ter, também, o smite dele. Então, ele consegue colocar, em mais de 2 mil de dano, tranquilamente no objetivo, com o combo de habilidades. Lembrando que ele pode estourar, tudo ao mesmo tempo. Ele pode estourar o Q, junto com o R. E é bem perigoso. O último dos campeões, que não são, necessariamente, junglers, e que rouba com facilidade, o Baron é um clássico, que é a Orianna. No caso da Orianna, os scalings de AP dela, são muito altos, e ela consegue fazer, também, aquele combo de habilidades. Ela consegue fazer, o Q, W, R, assim como a Lux, conseguia fazer, no caso, o Q, R. E a Orianna, também, consegue visão da região. Então, essa questão dela, conseguir saber o HP, e combar muito rápido, as 3 habilidades, é algo, muito interessante, e muito forte, que acaba acontecendo. Então, é um dos campeões, que mais rouba, é um campeão, que mais escala, porque ela tem muito AP, as habilidades escalam muito. E é um medo constante, esmaitar contra a Orianna. Por isso que, quando você está contra esses campeões, tipo Lux, Jinx, Gragas e Orianna, e não são necessariamente o jungler, às vezes é legal, o seu suporte, ou alguém do time, tirar esse cara do pitch, ou ficar marcando ele fora, do Covilho Barão, para evitar um roubo. Agora, a gente vai entrar em um caso especial. Um caso especial, de garantia de objetivos, é a Kalista. A Kalista, ela tem uma mecânica única, que é a mecânica do deslacerar, a rende dela, que ela vai estacando as lanças, e quanto mais ela bater, mais lança ela vai estacar. Existe, obviamente, um dano adicional por stack, que escala com, quanto mais, né, ela vai pegando nível na habilidade. Existe um limite máximo, de 254 vezes, mas, ninguém vai chegar em 254, é muito difícil. E o dano que ela causa, é gigantesco. Lembrando que, existe um limite para isso, que não, antigamente não, teve uma época que não tinha, mas existe, que o deslacerar, ele dá, 50% de dano reduzido, contra monstros épicos. Ou seja, você tem que levar em consideração, duas coisas. Primeiro, essa habilidade, ela causa, 50% de dano a menos, e também, vai ser reduzida, pela armadura do monstro. Então, teoricamente, você, dá, um quarto do dano da habilidade, no objetivo. Porque é reduzido pela armadura, e, pelo, inato da habilidade, que está a metade, né? Normalmente, as pessoas smitam, roubaram com 2k. As pessoas calculam, a lança da Kalista, de 600, 800 de dano no competitivo, tá? Que, eles falam, é, vou puxar a lança com 2k, e puxam junto. O roubado da Kalista, é que ela consegue fazer muito rápido, porque, normalmente, ela tem espada do rei, na build, e, se eu tiver aqui em solo, ela vai aplicar várias vezes, a espada do rei. E, é muito difícil, de roubar, um objetivo de Kalista. Dependendo de quantos stacks, ela vai dar, muito mais dano, que o smite também. Eu estou falando isso, tipo, num objetivo rápido de fazer. Mas, é, classicamente, uma garantia aí, de, de Baron na Kalista. E, falando de garantia, você tem 2 campeões, que são praticamente, a certeza, que você vai pegar o objetivo, se você quiser. Um deles, era jungle antigamente, que era o Shou, e o outro, é um jungler atual, que é o Nunu. Os dois, ele tem, tem uma habilidade muito parecida, que consome, que come, né? Os monstros da jungle, feita pra isso, praticamente, né? No caso, de jogar os dois, né? No caso do Nunu, certamente, são duas habilidades que, sendo bem sincero, nem o smite compete direito, porque, o que é do Nunu, pra vocês terem uma ideia, do, do quanto que essa habilidade, é completamente broken, é um completo absurdo, né? O que é do Nunu, no último nível, ele dá 1200 de true damage. Isso é um completo absurdo, rapaziada. Isso aqui, é, eu nem sei dizer, o quanto que isso aqui é absurdo, porque é dano real. Ou seja, teoricamente, o Nunu, ele tem, no kit dele, um smite de, dependendo do nível que tá, Mas se tiver no nível final, ele tem um smite dobrado, ele tem 2400 de golpear. Muito difícil perder um objetivo de Nunu. E na realidade, muito fácil roubar um objetivo de Nunu. Porque o consumir, além de tudo, é uma habilidade que tem um cash time muito rápido. Se você tiver do lado, do objetivo, você vai instantaneamente consumir ele. Então, é algo muito forte, dano real, então é facilmente calculável. E, obviamente, você quer querer tirar o Nunu do pit, você não quer testar o seu smite contra o Nunu, porque você vai perder. Isso considerando que o Nunu, ele tem outras habilidades, então ele pode dar o E dele, pode dar um auto-ataque ao mesmo tempo que ele dá um consumir smite. Então, é algo bem, bem forte. O Shogar, ele é outro campeão que também tem isso. No caso do Shogar, eu vou te falar que Shogar Jungle é mais fácil de garantir, mas, exatamente porque o Shogar, o dano não campeão dele, Scalox, quando precisa do AP dele, ele dá 100% da vida bônus. Então, facilmente o Shogar, ele supera o golpe A. O Nunu, ele vai chegar no nível do golpe A, que é 1.200 dano real. Já o Shogar, ele vai passar do golpe A, porque ele sempre vai ter AP ou vida bônus. Então, ele vai facilmente conseguir passar esse dano aí com o R dele. Então, é outro campeão que é muito difícil de você roubar um Baron do Shogar Jungle, que ele vai ter o Smite também. E, obviamente, é um campeão que consegue roubar muito fácil se ele quiser. Lógico, é a habilidade principal dele que consumiria um campeão inimigo, que seria muito útil na fight. Então, ele tem que escolher se ele vai usar essa habilidade na luta ou se ele vai roubar. Geralmente, roubar é uma boa pedida se você estiver contestando. Existem três campeões que notoriamente são muito bons para finalizar objetivos também na Jungle, porque eles têm alguma habilidade que causa mais dano quanto mais vida perdida o alvo tem. A famosa habilidade de execução. Existem outros, mas esses são os três mais notórios, que são a Elise, Evelyn e Lissin. Ainda assim, eles são inferiores a uma OKR, a gente vai entender o porquê, mas são auto-explicativos. No caso da Evelyn, ela tem Ultimate, no caso do Lissin e da Elise são as habilidades que é deles. Da Elise, é a Mordida Venenosa. do Lissin, com um golpe ressonante, mas tem um detalhe. É o Q da Aranha ou da Elise, porque o Q da parte humana, que é a neurotoxina, ele causa dano da vida atual do alvo. Então, teoricamente, qual que é a ideia da Elise? Ela é assim como uma aranha na vida real, ela primeiro cospe a sua neurotoxina, ela digere o digestivo no alvo, o digestivo barra paralisante, quando ele está com muito HP, e depois consome ele com as mordidas. A Mordida vai aumentar o dano baseado na vida perdida do alvo. Por isso que tem que ser o da Aranha e não o da Humana. O da Humana, se o cara tiver um pouquinho de HP, quase não dá dano, porque é da vida atual, então vai dar o dano base da skill. Então, a Mordida da Aranha, ela vai causar o dano base de 180, mais uma vida perdida. Lógico, tem um cap em monstro, mas facilmente aqui você vai conseguir tirar uns 400 de dano, que vão virar uns 200, que vão combar com o seu Smite de forma bem sucedida. Pode não ser os 1200 aqui do Nui e do Shogar, mas é uma habilidade que não é um ultimate, você pode usar o tempo todo para poder garantir o objetivo, seja um Blue, seja um Red. Mesma coisa do Lee Sin. O do Lee Sin é mais roubado ainda, porque o Q dele dá visão do alvo, primeiro Q, e o segundo tem o dano de execução. No caso do Lee Sin, não tem esse cap de dano em monstro, então ele pode chegar a 310 mais 200% do bônus AD dele, valor bem maior, e ele vai até o alvo para garantir o Q, então é muito fácil de roubar, porque você vai roubar o tempo do seu Smite com o Q2, que é o Gop Ressonante, e o Lee Sin é conhecido por ser um ladrão nato na jungle. A Evelynn é um caso um pouco mais complicado, ela tem a ver com a ultimate e como a ultimate dela funciona. A ultimate dela no Wild Rift era bem mais fácil de roubar, mas como a ultimate dela fala que aumenta o dano em 140% para inimigos abaixo de 30% da vida máxima dela, ela acaba tendo um Smite bem confiável. Lógico que tem a ver com o AP aumentado dela, tem a ver com dano base da skill e é diminuído pela resistência mágica do monstro, mas ainda assim é uma ultimate que causa muito dano e ela pode combar todas as spells dela, então ela vai dar um aumento Q, E, R, Smite. E como as habilidades saem todas juntas, você consegue um Smite de 2 mil de dano para cima muito facilmente. Muito fácil também de roubar objetivos de Eric. Agora vamos ao que eu considero os campeões, os vencedores do Open Night Jungle e os dois melhores Smites do jogo competitivos em geral. O segundo melhor é um que eu já dei de exemplo aqui, o Maokai, e a grande questão do Maokai é que ele tem uma habilidade de pouquíssimo cash time, que é praticamente instantânea, e que tem muito dano em objetivo neutro, porque ela tem um dano bônus em objetivo neutro muito elevado, por mais que seja o dano mágico, além de ter um dano em porcentagem da vida do alvo. Então, ela tem as duas coisas, ela vai causar mais dano conforme a vida máxima do alvo, o que é muito bom, e também vai causar um dano extra se for um monstro. Então, as duas coisas ajudam muito o Maokai a garantir o objetivo. Ele pode jogar uma batatinha antes de dar o Q para tentar garantir mais ainda, mas é muito difícil perder o objetivo de Maokai, porque ele quase sempre vai guardar o Q. E para roubar também, porque você pode entrar flechando, dando o Q e smite, e se o jungler adversário não tiver um bom smite, pode ser que ele vai perder. Existem outros campeões também, tipo o Dia da Vida, vocês podem falar do Kaim, pode tabustar, mas o Maokai é bem confiável e bem usado no competitivo. Agora, se tem uma pessoa que é o rei, ou melhor, a rainha do smite que garante smite e rouba com facilidade que ninguém tem, essa aí é a Hell. A Hell nem sempre foi assim. A Hell, ela ganhou esse status de roubar objetivos depois que ela teve seu mini rework para a jungle. Então, o que acabou acontecendo? As três habilidades básicas da Hell, sim, as três, causam dano bônus em monstros. O Q dela causa de 230 a 690 mais 60% do AP, sem cap, o que é um absurdo, ou seja, não tem limite, ele vai causar esse dano mesmo. Vocês não leram errado. O Q da Hell, sozinho, no último nível, causa 690 de dano total em monstro, mais 100% do AP. O aumento de dano é 470, então ele soma aqui com o dano base. Isso é muito dano. O W da Hell também causa mais dano em monstros, pode causar até 405 no último nível. Mas venhamos e convenhamos, geralmente, você não consegue combar tão bem com a entrada. Não é o objetivo. Muitas vezes você nem rouba com isso aqui, tá? Você não rouba e garante com a entrada. O W não é tão garantido. Agora, aí eu vi até o chat falando, no NU não é melhor? Vamos chegar lá. O E da Hell, ele chega a ter um dano total de 365 mais 3% da vida máxima do alvo. Lógico, existe um cap na vida máxima de 150, mas você só no seu E também vai conseguir pelo menos uns 500 de dano. Rapaziada, acaba que a Hell, diferente lógico, fala, Diogo, mas o Nunu é melhor, a Chogar é melhor. São habilidades e campeões que não são tão vistos de competitivo. Mas, o E da Hell tem uma peculiaridade. Esse dano do E da Hell, ele é adicionado, ele pode ser tanto no auto-ataque, é uma explosãozinha, mas também no Q da Hell. Ou seja, quando a Hell entra no objetivo, ela tem no kit dela a habilidade para pular, que dá um dano extra até 405. Ela tem o Q, que vai dar uns 690. Ela tem o E, que vai dar mais uns 400 de vida. 400 para 500. facilmente aí, mesmo reduzindo o dano com tudo, ela vai dar de 1k 500 a 2k de dano instantaneamente, porque a mesma habilidade, que é o Q, vai causar o dano do E, e ela vai esmaitar. Então, o Champion tem ao mesmo tempo uma habilidade para entrar, um R, que é uma habilidade que vai dar uma mini puxada que o cara talvez não consiga nem esmaitar, porque essa puxada meio que é um nó, que é meio estranho, na hora que ela é puxada, e ela tem, obviamente, a capacidade de agnizar um campeão que joga no começo do jogo forte, que consegue ser um bom tanque. Lógico, tem smites melhores? O Shogai e o Nunu são melhores, mas esses não são campeões competitivos. Dos campeões competitivos, posso falar com propriedade. O smite da Hell é o que aplica mais rápido, mais fácil, também na velocidade do Maokai, para ser bem sincero. Ela usa mais de uma habilidade, ela tem condição de entrar no objetivo e ainda por cima, ela é um campeão muito tanque, que mesmo que ela roube, ela ainda pode lutar. Então, sem sombra de dúvidas, é por isso que o que mais é da Hell mais smite, é muito difícil, principalmente se ela entrar com o W, de ser contestado competitivamente. Não quero ver mais ninguém perdendo o smite, principalmente com os campeões que eu coloquei aqui, e quero ver gente roubando o smite, roubando o Baron Drake com esses campeões aqui. Muito obrigado a você que me acompanhou nesse Fazendo as Contas. Quando vier alguma polêmica, sim, uma coisa interessante, me manda mensagem tanto na Twitch, na Rochinha, quanto no Twitter, quanto no Instagram, que eu vou fazer vídeo. Esse vídeo aqui foi feito por causa de vocês. Me mandaram perguntas sobre a Hell na stream, e aí eu fiz. Então, vocês é que mandam, vocês é que assistem. Aqui eu sou apenas o cara que traz o conteúdo, mas são vocês que pedem, a audiência é que manda. E, se você quiser, eu não mando nem você, mas só se você quiser, deixe seu like, se inscreva. Muito obrigado a todos e tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto